Estamos com o segundo bloco do Bom Dia na Arquibancada e vamos falar dos times grandes. O São Paulo que no fim de semana goleou o Noroeste sem grandes dificuldades em jogo em que Dagoberto e Marlos acho que foram soberanos, né? Vocês que estiveram lá no estádio. Dagoberto jogou muito bem, parou com aquelas... E o Marlos parou com aquelas firulinhas, querendo driblar todo mundo, objetivo, vertical, tocando certinho o gol. Até o Ilcinho, rapaz, tem entrado bem nesse time do Carpeggiani, né? Esse Ilcinho é um jogador que saiu do Palmeiras renegado, ninguém queria, o São Paulo contratou, foi bem... Ele chegou até a seleção do São Paulo, inclusive, né? Foi para a Europa, depois ninguém mais nunca mais ouviu falar dele, foi jogar na Ucrânia, aquelas coisas de jogador para ganhar dinheiro, né? Pois é. Agora ele volta e tem condições, sim, de ser titulado nesse time, tem jogado como meia, é um bom jogador. Você, Gustavo, analise Rivaldo, o Rivaldo que eu odeio, eu sempre deixei bem claro... Rivaldo que eu já defendi aqui nesse programa. Entendeu? Fale de Rivaldo contra o Noroeste, o que ele fez? Nada, né? Ah, o Rivaldo não interferiu. Ah, não interferiu, o jogo foi 4, o Rivaldo não interferiu. Aí você vê a qualidade do cara, né? Mas assim, no primeiro tempo, o jogo de São Paulo passava pelo Rivaldo, o Rivaldo era quem coordenava as ações lá no meio. Bola parada, né? Ele cruzou... Bola parada, ele comandava, mas ele comandava o jogo de São Paulo no primeiro tempo. Aí, óbvio, o Rivaldo tem 38 anos, chegou no segundo tempo... Abriu o bico, né? Teve que ser substituído. Mas eu falo, foi um prazer ver um jogador como o Rivaldo... Prazer que eu não precisei ter, graças a Deus. O São Paulo no fim de semana pega o Oeste no... Onde que é? Estádio Romildo, Vitor Ferreira. Acho que embalhei isso, né? O Romildão, não. O Romildão é o... Onde que é isso aqui? É o estádio do Mojimirim. Estádio do Mojimirim. O famoso Romildão. Verdade, verdade. Vou jogar Mojimirim contra o Oeste pra tentar ficar com a primeira colocação nessa fase de classificação. Luta contra o Palmeiras. O Palmeiras que pega aqui pela tabela... Cadê o Palmeiras? Pô, a ponte preta no Moisés Gucarelli. Jogo difícil pro Palmeiras, né? Bom, vamos falar de Palmeiras então. Acho que o Felipão... Queria que vocês analisassem a figura do Felipão nessa primeira fase do Paulistão. Vocês acham que ele foi, de repente, o grande destaque até agora do Paulistão? Até por ter um time limitado em mãos? Eu opino que sim. Eu acho que no primeiro bom dia na arquibancada que eu participei, eu falei, olha, esse time do Palmeiras não tem grandes coisas, não trouxe grandes reforços, mas tem um belo de um treinador no banco. Campeão mundial, campeão da Libertadores. E o Felipão tem feito os jogadores atuarem, acho que pra ele. Eu tenho muito disso. Eu acho que se o jogador não entra... Se fosse outro técnico ali, você acha que... Eu acho que é difícil o Palmeiras estar em primeiro. Podia estar no G8, com certeza. Por ser um time grande, ter jogadores como o Kleber, o Valdívia, enfim. O jogador, quando ele atua pelo técnico, o time vai bem. Eu acho que essa é a grande chave do Palmeiras. E agora, chegando o Wellington Paulista, que é um jogador que sabe pôr a bola pra dentro. Sabe se posicionar dentro da área. Ele e o Kleber lá no ataque, olha, esse time do Palmeiras começa a tomar copo, começa a ser aí um dos favoritos pra pelo menos uma vaga no Libertadores no Campeonato Brasileiro. Gustavo, o Palmeiras, seis gols levados em 18 jogos. Fala pro Palmeiras dar uma passadinha no Noroeste aí, explicar, né, qual conseguiu. Porque se você pegar o time do Palmeiras, tem Sissi na lateral direita, não é um exime jogador. Danilo nunca foi na limidade nem no Palmeiras. Thiago Heleno saiu xingado do Corinthians. Na lateral esquerda, nem eles sabem quem que é, porque acho que o Rivaldo tem jogado ali, aquele volante, enfim. Qual que é o segredo dessa defesa do Palmeiras? Ah, o segredo... Se é que tem, né? É o Felipão, né? O Felipão sempre se notabilizou por montar esquemas defensivos muito bons, né? Com jogadores, assim, antes criticados. Vale lembrar, na Copa do Mundo de 2002, todo mundo metiu o pau no trio de zagueiros do Brasil. E o Brasil foi campeão, né? Pois é. E ele fez isso parecido também com o Portugal, que não tinha um time ofensivo muito produtivo, apesar de ter o... né, o Lienson tava jogando bem, o Luno Gomes, enfim. Mas era a defesa que segurava aquele time de Portugal. Ah, os números não mostram isso, ó. O Palmeiras é dos grandes, tem o pior ataque. Ah, caralho. Só que aquele jogo, é... O jogo contra o Santos foi clássico. O Palmeiras tomou pancada o jogo inteiro, foi lá no contra-ataque, fez 1x0 e fechou o jogo. É, o Palmeiras tá conseguindo mostrar um poder defensivo muito grande. E o segredo é o Filipão. O Filipão que podia dar umas clínicas aí pro Noroeste, né? Vamos trazer o Filipão aí. Deve ser barato trazer ele, né, pra falar aí, né? É, acho que não adianta. Fica mais barato trazer o mágico com o Noroeste, o Leandrão levando ali na concentração. Não tem mágica, também não tem muita palestra. O Palmeiras que joga pela Copa do Brasil nessa quarta-feira contra o Santo André fora de casa. Deve ser o jogo da TV, não sei se é esse ou o jogo do Santos, pela Libertadores. Mas o Palmeiras tem totalmente todas as condições de passar pro Santo André, né? Com todo respeito ao Santo André, o Palmeiras já tem que meter uns 3x4x0. Jogando fora de casa ou não, no ABC ali, 10 minutos de São Paulo sem trânsito. Pois é. Torcida do Palmeiras com certeza vai comparecer em peso, vai estar em maior número. O Palmeiras tem todas as condições de fiar 3x4x0 e até poupar o time pro segundo jogo, pro jogo de gol. Bom, o Corinthians, rapidinho. O Corinthians, o Tite, vocês acham que corre risco de ser demitido outra vez naquela lenga, né? Perdeu o Libertadores, ameaçado. Ele acabou não caindo, conseguiu uma arrancada do time que chegou a liderar o Paulistão. Agora caiu de novo, dois resultados ruins. Vocês acham que o Tite corre esse risco ainda de demissão? Correr o risco sempre corre, né? A sorte do Tite, vou dizer assim, é que não tem ninguém no mercado. É, o Dorival Júnior tá balançando lá no galo, hein? Tá balançando, mas não caiu ainda. E seria muito triste pra mim, pelo menos, ver o Dorival no Corinthians. E pra você, triste, vamos falar, já que fala da sua tristeza. Ganso no Corinthians é o grande assunto do dia hoje. Tem sites especializados, jornal especializados, que cravou que o Ganso já acertou com o Corinthians e deve se apresentar depois da participação da Libertadores do Santos. Tem gente que ainda não crava essa certeza, mas vocês acham que há chances, realmente, do Ganso ir pro Corinthians. O Ganso que usaria o Corinthians como uma ponte pra Europa. Você falou, você tava falando antes do programa, que você não vê isso, que não é bom pra ninguém, né? Não é bom pra ninguém. Eu acho que ficaria muito mal pro Ganso, porque ele sairia queimado do Santos. E se ele não rendesse no Corinthians, ele ia se desplocar da torcida corintiana. Ficaria muito ruim pro Santos, que perderia dinheiro e perderia um grande jogador. E pro Corinthians seria taxado de time de aluguel. Ia ser ficar seis meses, não teria certeza de que ganharia o brasileiro. Pois é. E perderia o jogador no final do ano. Então, eu não vejo, assim, vantajoso pra nenhum dos lados isso. Não é por ser o Corinthians. Se fosse qualquer outro time, não seria vantajoso pra ninguém. Mas, é provável. A multa do Ganso pra times brasileiros é baixa, se você vai considerar se comparar com a multa da Europa. Então, se você achar algum investidor que banque, tem totais condições. Ganso, tem lugar no time do Corinthians, Bruno? O Ganso tem lugar em qualquer time, mas eu... O próprio Robinho deu uma entrevista pra Globo, dizendo que o Ganso não cometeu o mesmo erro que ele cometeu. Foi sair brigado, né? Sair brigado, forçar barra e aquela coisa. Mas, é o jogador de futebol hoje, tem muita gente falando atrás. Porra, você vai ganhar 15 milhões, você vai ganhar isso. O Ganso tem tudo, tudo, tudo. Vai ganhar muito mais do que 15, 20 milhões. E não vai ser agora, não vai ser no ano que vem. Pode ser em outros. Mas, ele teria que ficar no Santos. Terminar o ano com o Santos. Eu também, olha. Chegar pra diretoria do Santos e falar, olha, eu cumpri minha palavra. Eu vou ficar aqui. Fiquei aqui até o fim. Olha, eu tenho uma proposta do Milan que quer dar 40 milhões por mim. Não é o valor da multa, mas é um bom dinheiro, né? Não é o valor da multa, mas é um bom dinheiro. Vamos negociar e tal. Mas, sair desse jeito, o Ganso caminha aí. É claro, guardar das devidas proporções pra cometer o mesmo erro no Robinho. Porque a tendência depois é sumir e sumir bem, né? É, pois é. Bom, vamos aguardar o desfecho dessa história do Ganso. Mas, continuando a falar de Santos, Muricy Ramalho estreou. Você gostou do seu novo técnico, Gustavo? Pelo sorriso, não, né? Foi o resultado típico dele, né? Zero a zero contra a Americana. É claro, não dá pra culpar o Muricy. Chegou agora. E o Santos também não vem demonstrando um belo futebol, né? Mas, já acende a luzinha amarela, né? Você acha que o time tem condições de engrenar o time do Santos, que é caracterizado por um time ofensivo, né? Desde o ano passado, time de toque de bola, de chegada na frente com muitos jogadores, enfim. Você acha que o time engrena com o Muricy? Eu acho que sim. O Muricy não vai ser louco de querer colocar o Neymar pra marcar, ou colocar o Ganso pra marcar. Eu acho que o Muricy, a grande sacada do Muricy nos times que ele comanda, é saber usar o que tem de melhor. Tanto que no São Paulo o Júlio jogava com 3-5-2, o Fluminense nem usou esse esquema. Colocava três volantes, armou um outro tipo de esquema. Então, acho que foi debetido. Mas foi campeão. Foi campeão. Pra mim, na minha opinião, tudo depende do Ganso. Se o Ganso permanecer no Santos, com foco no time, na Libertadores, no Brasileirão, no Paulista, sim, o Muricy vai fazer um bom trabalho. Se o Ganso for embora, eu acho complicado. Porque pra mim, o Ganso é a alma daquele time do Santos, que fez 8, 9 a 0, algumas vezes no ano passado. Sem o Ganso, esse time é muito diferente, muito aqueno do que pode ser. Inclusive com o Neymar. Ganso e Neymar é forte, o time. Com o Neymar é um pouco forte. Um só dos dois. Nesse Santos atual, eu desconfio um pouco. Vamos esperar esse Santos. O que vai ser? O Santos que joga pela Libertadores nessa quarta-feira, precisando ganhar lá? De quem que é? Do Serro Porteio. Cheio de desfalto. Metade do time fora. Sem, sem. Neymar, Eduardo e Elano. Ou seja, a coisa tá complicada pro Muricy. Sem o principal jogador do Santos no ano, né? Pois, o Elano. Artilheiro do Paulista com 10 gols. Bom, mas vamos falar de Série A2 rapidinho, rapidinho. Que Série A2 teve bons resultados nesse fim de semana, graças a Deus. Ainda bem os times deslancharam. Quer dizer, só o Atlético de Sorocaba que empatou com o Monte Azul em casa. E ainda só tem dois pontos, mas tá na briga. Faltam três rodadas ainda. O Atlético tem... Ganhar os três, sobe. Luan, mais um gol no campeonato. Chegou a 11 gols pelo Atlético de Sorocaba. É um dos destaques do time. O Catando Vence, que conseguiu o resultado mais surpreendente da rodada, ganhou lá em Piracicaba do 15. 2x1. É fácil, não. E é um detalhe, os dois gols do time do Catando Vence, que foi 2x1 no jogo, foram do Daniel Costa, que é nascido em Piracicaba. Você acha que a torcida ficou feliz com ele ou não? Deve ter sido ovacionado. Eu não cheguei a levar pedradas em Piracicaba. 15x0 no Aronha X0 em 2004, na Série A3. Mas foi tentado. Foi tentado. Algumas pedras aí, enfim. O Catando Vence, o Grêmio Catando Vence, que chega a 5 pontos, um só atrás do 15, e agora pega o 15 em casa, já com chances de assumir a liderança. Se ganhar, encaminha muito bem a classificação. Com certeza. Mas a gente vai falar mais da rodada no programa de sexta-feira. O outro time que ganhou o Rio Preto, e esse merece destaque novamente, o nosso glorioso Bruno Nunes, primo do Perlão do BH. Selecionava a campanha Bruno Nunes da Seleção. Continua, ele marcou mais 3 gols, e é um artilheiro da Série A2 com 14 gols. Você acha que o Bruno Nunes tem espaço em algum time de Série C, ou até Série B, ou é difícil ainda? Porque é um jogador que acabou de surgir, na verdade. Pode formar um elenco de Série B. Por exemplo, no São Caetano. Pode ser um reserva para o Eduardo, pode jogar junto com o Eduardo, pode jogar aí uma Série C, que seja pelo Marília. Com a Americana. Com a Americana na Série B. Tem espaço, pelo menos para compor o elenco. Fazer 14 gols na Série A2 é diferente de 14 gols na Série A1. As proporções são um pouquinho diferentes, mas se ele não fosse minimamente bom, 14 gols é bastante. Pois é, o período do São José por 3 a 1 em casa, e agora pega o São José fora de casa na próxima rodada. O líder do grupo é o Guarani, com 7 pontos invicto nessa fase, próximo da Série A1. O comercial tem 5 pontos. O Rio Preto agora com a primeira vitória tem 3. Entrou na briga de novo. E vamos esperar o desfecho aí dessa segunda fase. Bom, a gente fica por aqui então. Eu agradeço a participação do Gustavo e Bruno. Acho que o Fernando deve estar indo lá no Alfredão lamentando a goleada do Noroeste, por isso que ele não veio aqui. Mas deixa eu ficar com o nosso abraço ao Fernando. E a gente volta na próxima sexta-feira. E comente o programa que sexta-feira tem sorteio das camisas, hein? Valeu!